E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Vim aqui gravar mais uma questão, mais uma resolução do Enem. Essa questão que caiu em 2009 é uma questão maravilhosa e bem atual para os dias de hoje. Fala assim, nas últimas décadas, os ecossistemas aquáticos têm sido alterados de maneiras significativas em função de atividades antrópicas, tais como mineração, construção de barragens, desvio do curso natural de rios, lançamento de efluentes domésticos e industriais não tratados, que são os esgotos, desmatamento e uso inadequado do solo próximo aos leitos, superexploração dos recursos pesqueiros, introdução de espécies exóticas, entre outros. Então, até esse momento aqui, o texto traz para nós os exemplos de ações antrópicas, que são ações humanas diretas no meio ambiente, que geralmente levam ao impacto ambiental negativo, como foi falado aqui. Como consequência dessas ações humanas, o que a gente tem? Tem-se observado expressiva queda da qualidade da água, perda da biodiversidade aquática, em função da desestruturação dos ambientes físicos, químicos e biológicos. Ou seja, essas alterações causadas pelas ações antrópicas estão desestabilizando os equilíbrios físicos, os equilíbrios químicos e os biológicos de um determinado local, de um determinado ecossistema. A avaliação de impactos ambientais nesses ecossistemas tem sido realizada através da medição de alteração nas concentrações das variáveis físicas e químicas. Então, o que tem que ser feito? Várias vezes estão monitorando as oscilações físicas da água que se tem, e também as oscilações químicas, as quantidades de substâncias dissolvidas que estão ali. Aí fala, esse sistema de monitoramento, juntamente com a avaliação de variáveis biológicas, é fundamental para a classificação de rios e córregos em classes de equalidade e padrões de potabilidade e vulnerabilidade humanas. Essa classificação, meus queridos, ela ocorre devido à resolução do CONAM, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, frequentemente tem-se que pegar as amostras de água de diversos lugares, lagos, rios, fazer as análises para classificar aquela água quanto à qualidade que se pode usar. Essa água pode ser utilizada para beber, não pode. Essa aqui é só para lavar áreas externas. Essa aqui pode ser utilizada para lavar roupa, para usar na higiene pessoal. Então, essas classificações que são necessárias, tá bom? Passou aqui, a gente vem agora para as alternativas e aí vai ficar fácil, fácil de responder. Vamos lá? Fala assim, ó. Se um pesquisador pretende avaliar variáveis biológicas de um determinado manancial, deve-se escolher os testes de... Bom, então antes da gente comentar aí, vou pedir para você se inscreva no canal, curta esse vídeo, que a gente compartilha aí com os colegas, para a gente dar aquela força para conseguir realizar mais vezes esse trabalho aqui das questões com vocês. A letra A fala assim para nós que a gente deve ser utilizado os testes de teor de oxigênio dissolvido e de temperatura e de turbidez da água. Então, essa alternativa, ela não traz as propriedades biológicas. Ela está falando de teor de oxigênio dissolvido, a gente tem uma relação química das substâncias dissolvidas na água. Temperatura e turbidez são propriedades físicas. A temperatura é o que mede o grau de agitação das moléculas e a turbidez é o que mede a capacidade da luz atravessar a água. Então, todo mundo sabe que a água, para ser considerada potável, tem que ser cristalina, tem que ser incolor. A turbidez é o inverso disso, ela bloqueia a passagem da luz até chegar ao ponto em que não se observa mais a luz, não consegue mais se ver a luz atravessar, por causa de muitas substâncias dissolvidas ali que bloqueiam a passagem da luz. Então, isso seria turbidez. Então, é uma água muito, muito suja. Então, esses são princípios físicos e não biológicos que ele pediu lá no texto. Pediu quais são os testes que devem ser feitos para avaliar variáveis biológicas. A letra B traz para nós teor de nitrogênio amonical e de temperatura e turbidez da água. O que a gente tem aqui? Teor de nitrogênio amonical, o nitrogênio que é derivado ali do amônia, principalmente da despejo do esgoto doméstico e do esgoto industrial, que não foi tratado, como o texto anterior diz. Então, a gente tem uma relação também que é uma variável química. Aí, a gente tem novamente temperatura e turbidez que são variáveis físicas. Então, está fora daquelas variáveis biológicas, quem que se quer. A letra C fala para nós densidade populacional de cianobactérias. E aí, quando a gente fala em cianobactérias, a gente tem que lembrar que são aqueles seres vivos, procariontes lá do reino bactéria e que fazem fotossíntese. Então, até interessante aqui para o ambiente. Mas, então, quando eu tenho uma variação da densidade populacional, principalmente se diminui, vai ser negativo. Então, pode causar problemas aí para o meio ambiente. Então, a gente está falando aqui de um componente biológico, está falando diretamente de um ser vivo. E fala assim, e de invertebrados bentônicos, que são animais, invertebrados que vivem ali no fundo daquela coluna d'água, daquele lago, daquele rio, daquele riacho, daquele lugar. Então, se eu tenho variações biológicas ali de cianobactérias e de animais invertebrados, então eu estou falando de variações biológicas, de seres vivos que compõem esse ecossistema, a parte biótica desse ecossistema. Então, com certeza a gente tem a letra C para marcar como resposta. Então, você que está me acompanhando, marque a letra C aí no seu gabarito. As alternativas D e E, o que estarão erradas nelas? A letra D fala que vai ter variação de densidade populacional de cianobactérias, ok, a gente já concordou com isso, mas volta a falar de uma propriedade química lá, o teor de alumínio dissolvido, então foge da variável biológica. E a letra E, teor de nitrogênio imunical, volta a falar disso, que é um componente de variação química, e densidade populacional de invertebrados bentônicos. Então, a única alternativa que tem como objetivo aqui fazer testes de variáveis biológicas é a letra C, beleza? Marcou, gabaritou e é isso aí, muito bom. Obrigado por ter assistido e eu espero você na resolução da próxima questão. Um abraço e até lá.